Esse é o canal do meu mano é Danção Sávio O canal mais chave que tá tendo Vai sim, meu Salve, molecão Tá procurando uns kit aí? Qual que é a fita? Tá tendo umas corovas, umas calças swag Costa, costa Tá de tiração, né, meu mano? Mas aí, troco Já tem um mano aí que me atende aí De falar que é o boy que tá aí Mano, tá aí, meu, do ano passado, se cê lembra Ah, foi você que comprou aquela socle pesada lá, né? Cê é louco Por causa dessa venda aí o moleque virou logo gerente, amigão É nada, ó que fita da hora, hein, tio Ó, progresse Mas aí, meu pai, sem maldade Cê já chegou aí todo o piruleiro aí, pai Oferecendo um bagulho que não é de agrada aí, nossa aí Mas aí, sem maldade Nós vai tá te dando a segunda chance aí Faz um favor pra mim aí, troco Dê se só ocle pra mim, faz um favor Você é o seu dia de sorte Você é o mais novo gerente nessa loja Noz é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo Noz é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo Modinha noz atropela, pisando com assalto no rosto Noz é louco, não é surpresa pra ninguém Swag seu fofo, não vem que não tem Noz é louco, não é surpresa pra ninguém Swag seu fofo, não vem que não tem Acordo 24, cacazando com o brilho dos quilates Já piveste e rouba a cela Destaca, 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 destaca Destaca no razão Artigo de coleção, as melhor peça tá comigo Squared, série ouro Com as lente, black e vídeo Blusa da outra estrela, o caveirão fica chave Blusa da outra estrela, o caveirão fica chave De medo sou ver se top, legenda senhor de a noite Swag, lanter, joa, com a tropa ideia foca Swag, lanter, joa, com a tropa ideia foca Não vou de dos malucleira, igual mais cabelo Boa, 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 boa Noz é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo Noz é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo Modinha noz atropela, pisa com assalte no rosto Noz é louco, não é surpresa pra ninguém Swag seu fofo, não vê que não tem Noz é louco, não é surpresa pra ninguém Swag seu fofo, não vê que não tem Caralho, tiro o brum, os modinha tá até passando mal Tenta, 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 mas só tu é o machado que o meu papo tem Noz é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo Noz é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo Modinha noz atropela, pisa com assalte no rosto Noz é louco Noz é louco, passa o rodão, os malucleira aí de novo